Prosseguindo com os estudos da obra O Livro dos Médiuns. Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Então Kardec está lembrando aqui, primeiro, qual é o conceito de um efeito inteligente, que a gente tem que observar. Um efeito é inteligente, não é porque ele é uma mensagem eloquente, espirituosa ou sábia, não. Um efeito inteligente tem, além dessas riquezas que a inteligência propicia de comunicações sábias, de comunicações eloquentes, tem também algo que demonstra a inteligência de uma forma simples. Por exemplo, o ato de ser livre e voluntário não é mais algo mecânico, repetitivo, mas ele é livre, ele é voluntário, ele obedece uma vontade, ele tem o que ele chama uma intenção, ele responde a um pensamento. Ele usa essa metáfora da ventoinha. Se a ventoinha se move ao sabor do vento, é um movimento mecânico. Mas se você faz uma pergunta e a ventoinha se move a fim de responder a uma intenção, você manda a ventoinha ir para a direita, ela vai, pede para ela ir para a esquerda, ela vai, ou seja, se ela obedece a uma intenção, uma vontade, não se trata apenas de um fenômeno mecânico, mas de um fenômeno inteligente. É o que aconteceu exatamente com a mesa. Os movimentos da mesa obedeciam aquilo que as pessoas pediam. pediam para a mesa ficar numa perna só, para ela dar duas pancadas, para que ela produzisse este ou aquele ruído, e a mesa produzia ruídos de acordo com uma vontade, com uma intenção, demonstrando, então, a presença de uma causa inteligente, além de uma causa fluídica material. e você pode fazer uma sensação musical Você faz uma força escravidas que você faz um morro de incômodo na hora, Você faz uma felicidade, Quando você sofre,